é isso aí gente hoje dia 22 de dezembro seja bem vindo ao canal ela tem você que inscrito você que não é inscrito seja bem também desde já desse olhar se você gostar do vídeo e se inscreve no canal ativando para receber vídeos novos despostados beleza hoje eu tô aqui na loja aqui no meu serviço como vocês podem ver um monte de coisa pendurada ali aqui que eu faço muitas das experiências aí que você vê no canal aconteceu uma coisa muito curiosa aqui é uma encomenda da china vai pedir quase mais de 200 itens da china e nem a maioria está no canal como drones estava essas coisas e agora tem um choice né onde você compra três encomendas no mínimo três no máximo 10 encomendas por apenas 15 pouquinho cada e não tem frete agora tem um semestre mas ainda assim vale a pena eu pedi umas coisas do choice que agora está vindo na remessa conforme na onde o semestre já está incluso e gol é assim comendo a gente a encomenda chegou bonitinha até aí sem novidade bonitinha canhão tal não sei que remessa conforme só que teve uma coisa curiosa nisso daqui como eu falei tudo que eu pedi gente mais de 200 itens que pediu da china coisinha barata tal tudo veio pelo correio e essa daqui que entregou foi a transportadora eu falei ué mas como assim aí parou o cara da transportadora aí que faz a entrega quando você compra no americano sabe esses locais aí ele é aquela pessoa faz entrega parou e me entregou eu falei mas eu não comprei nada né só do ali na hora que eu vi foi o remessa conforme do o choice ainda achei estranha foi um ssd para fazer teste de computador tendo a gente muito bom tá original esse pendrive aqui e esse aqui que é um voltímetro coisa simples do choice acho que foi o que nesse daqui é 60 reais negócio assim né precisa de um pouquinho mais caro só que o curioso gente é que a encomenda cani se a gente olhar aqui é esses três itens tá essa compra aqui que eu tô falando e é da digital store que a mesma daqui ó digital store que eu seja é da china mesmo que é a que mais vende parece aí no choice né detalhes do pedido deixa eu ver onde que tá aqui a o rastreio aqui chegou o centro de distribuição eu vou abrir agora o nome da aqui ó can aqui beleza vai ter esse envio 2 aqui ele vai carregar alguma coisa o can também né só que gente olha só tá dando esse aqui ó can a tal e o lp quando esse lp aqui já tem um vídeo no canal falando dele vou sugerir aqui tá para quem tem ele para rastrear com o código nacional só que esse can é o que veio nele como vocês podem ver e foi entregue por uma transportadora mas gente aproveitando que nós estamos aqui vamos lá lá eu vou pegar esse código lp e vou colocar no site que eu tenho aqui vamos lá já entrei aqui no global.canion.com eu vou colar ele aqui ó eu já tenho um vídeo falando isso daqui tá tá no canal aí também vamos dar um track vamos ver lá lá ele falou mailantina brasil tal beleza o célio já foi entregue mas ainda não atualizou normalmente quando é um código lp ele muda para um código rastreável do brasil gente aqui ó do brasil porém aqui não tá ó tá esse cânia aí ó e não é rastrear para correr brasileiro e ó aí ele fala aqui ó tudo certinho as etapas bonitinho que ainda vai falar que foi entregue vamos ver a outra aqui ó vou ver essa daqui botão direito colar vamos ver e deu uma rodada e achou também ela chegou ao centro de entrega local e beleza lá ele falou é a empresa que mandou né o canhão aí canhão e beleza né então bem diferente quando você não conseguir rastrear alguma coisa pelo site dos correios pode ser que seja vindo transportadora possível que pode ser o que que eles têm um armazém no brasil estão montando não sei não sei mas demorou a gente demorou pra caramba porque por exemplo essa encomenda aqui gente foi pedido dia 7 de dezembro ou seja pra vim do brasil para o brasil demorar não ser que veio da china para o armazém do brasil e do armazém do brasil estão terceirizando com uma logística sem ser do correio não sei mas eu achei estranho tá então se você não tiver sendo o correio você já está sabendo por onde está vindo aí tá então foi na hora que eu recebi remessa conforme por transportador final tem que fazer um vídeo falando com o pessoal porque muita gente pode ficar até preocupado e na hora que eu vim entregando jurava que era alguma coisa que eu tinha pego no mercado livre ou então da chopp sei lá mas nunca vindo remessa conforme que é o que vem aí fora do país então gente coisinha simples aí né um formativo rápido e uma das primeiras encomendas sendo entregues aí né por transportadoras não pelo correio da china muita gente fala assim ah mas isso é normal já tô recebendo pois é gente mas não tá tão comum não tá porque eu tô em contato com várias pessoas que compram bastante nunca ninguém recebeu é meio novo negócio aí se eles estão montando um armazém grande pra mandar de lá pra cá e daqui com as pessoas do brasil de maneira mais barata não sei ouvir falar assim com o aliexpress a montar uma armazém aqui né porém não sei mais de nada se montar se não montar se já estão fazendo isso né ou então tá montando mas é interessante beleza gente se vocês gostaram do vídeo dá um like no vídeo se é no canal e ativa o sininho para receber vídeo novos dos postados beleza muito obrigado a assistir mais uma vez e até o próximo desejo se quiser valeu gente tchau valeu gente tchau valeu gente tchau